É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. No começo da campanha eleitoral, muita gente pensava que Ribeirão só tinha duas opções na hora de escolher o novo prefeito. Uma opção era ficar com as mesmas promessas de sempre. Outra era ficar com quem só aparece pedindo voto na hora da eleição. Mas agora todo mundo já sabe. Existe um novo caminho, uma nova atitude. Há muito tempo Ribeirão esperava por essa oportunidade. Um homem de passado limpo, respeitado, experiente, preparado. Como juiz, criou projetos sociais reconhecidos em todo o Brasil. Como prefeito, chega para renovar Ribeirão e finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI. Um homem com visão de futuro, que vai governar para todos. O que Ribeirão queremos para os nossos filhos e netos? Precisamos resolver os problemas do presente, pensando a cidade para todos, mas também preparar o futuro. Isso significa governar conversando com a cidade. É preciso não só fazer para as pessoas, mas fazer junto com as pessoas. O prefeito tem que ser mais do que um gerente da cidade. Tem que abrir caminhos e assumir a liderança. O próximo prefeito de Ribeirão vai ser o Joãozinho. A Simone que vai fazer muito pela saúde. O Fábio que entende tudo de educação. O Fernando da segurança. O seu Júlio do transporte. O Antônio, a Andréia, o Henrique, a Cláudia, o Eduardo, o Bernardo, a Clarice, a Eliane, a Marisa, o Cláudio, o Humberto, o João, o Pedro, o Carlos. Todos por uma nova atitude em Ribeirão. E você? Ribeirão já sabe. Agora é Gandine. Em todas as regiões, em todos os bairros, em todas as ruas. O carinho e o entusiasmo é o mesmo na caminhada de Gandine junto com o povo. E você, meu caro? Você tá bom? Tá bom. Eu sei que eu tô simbio. Tá bom. Precisava de gente correta, firme e olesta. Obrigado. Agora tem. Sucesso. Boa sorte. Foi pobre que nem a gente. Então ele sabe o que a gente passa. Eu trabalhei dois anos. Um ano na feira, na barraca de cereais e um ano de camelô. Eu fui juiz até recentemente, quase 30 anos juiz. Eu aprendi que na vida tem que ter decenso, honestidade, compromisso, ética. Ele não é um político, ele é uma pessoa que quer fazer o melhor pra Ribeirão. A gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida, tanto da população quanto da água que a gente bebe. Como é que a gente pode falar de ter saúde, ter garantias de que as pessoas vão ficar bem se nós temos esgoto vazando a céu aberto no meio do asfalto, no meio da principal avenida do bairro? Uma pena. Nós vamos mudar esse da época pra não ser privatizado. Pode votar no Gandini pra prefeito, que isso será uma grande solução. Vamos ajudar vocês a serem felizes também. Eu acredito na mudança, né? Tem que mudar. Ribeirão não pode continuar do jeito que tá. Gandini é a mudança que a gente tava precisando. Um dos pontos do meu projeto é zerar a favela em Ribeirão. O moradia legal através do Gandini trouxe muitos benefícios pra nossa área, né? E legalizou aqui pra nós. A ideia é reurbanizar em todo lugar que seja possível. A periferia não pode continuar esquecida como tá. O Ribeirão Preto tá bem chuteado. Sobre rua, transporte, né? A gente já sabe da questão do transporte coletivo, da questão aqui do posto de saúde que vocês não têm. A principal coisa que precisa aqui em Ribeirão, primeiro lugar, a saúde, né? A saúde inteira de Ribeirão tá precária. Então, vamos mudar. Ribeirão agora é Gandini! Eu já fui atrás das creches aqui e nunca tenho vaga. Qual a prioridade do governo? Educação. Porque com a educação você melhora a saúde, você melhora a segurança, melhora a trânsito, melhora tudo. E a gente vai vestir muito esporte também, que é tirar a molecada da rua. A gente quer resgatar aquele período em que a população era ouvida e respeitada. Sentir firmeza. O bairro onde eu moro, trabalho, segurança vai ser fundamental. Nós vamos criar um gabinete de segurança pública, junto ao gabinete do prefeito, exatamente pra fazer essa inter-relação, essa interface com o judiciário, com o Ministério Público, com a política. Eu tô aí com ele e a minha família toda. A caminhada tem 90 dias e ela vai acabar subindo as escadas daquele palácio lá, tá bom? A gente aqui define Ribeirão, agora é Gandine. Nosso futuro a gente aqui define Ribeirão, agora é Gandine. Gandine, uma nova atitude em Ribeirão. O que é melhor pra Ribeirão? Uma prefeitura que deixa faltar água, não tira o lixo das ruas esburacadas e não cuida da saúde? Ou um prefeito com atitude pra renovar a cidade? Pense nisso. Aperte o 1, aperte o 3, Gandine é 13. E quando a foto aparecer, confirme com a tecla verde. Gandine é 13.